Como que a gente pode entender a presença de uma pessoa que já está morta e ela causar tanta emoção nas pessoas? A própria Janja, essa é uma notícia que estava sendo divulgada, a Janja disse que chorou muito emocionada de ver a Elis Regina viva. Como é que fica isso? A gente agora vai começar a conviver com isso? As pessoas que estão mortas, elas aparecem vivas num comercial? Quem tem dinheiro para fazer testamento é melhor já deixar escrito, que não quer ressuscitar, porque eu acho que essa vai ser uma verdade daqui para frente. E vai ser uma verdade porque o dilema da finitude é um dilema que acomete a humanidade enquanto um problema, pelo menos há uns 600 anos, desde a inauguração da vida moderna. Então, com as tecnologias de inteligência artificial, de deepfake, permitindo a recriação de gente que já foi, certamente isso vai ser algo onipresente no nosso dia a dia. Mas acho que tem também um aspecto que a gente precisa trazer aqui, que é interessante, que é a nossa mudança em relação à ideia de o que é vivo, do que é estar vivo. Antigamente, para a gente acreditar que estava vivo, a gente precisava estar de carne e osso aqui vivo, encontrando com as pessoas. Quando eu te encontro só através desse quadrinho aqui virtual, ou encontro o professor Carlos Afonso também só através dos textos dele, ou dos quadrinhos aqui, a gente começa a achar que está vivo quem aparece. E para aparecer agora, tem tecnologia. Então, acho que é um debate interessante sobre morte, sobre o direito dos mortos, sobre o direito ao esquecimento, que é uma questão decisiva aqui, porque a única coisa que estava garantida para todo mundo era que morreríamos e que seríamos esquecidos. E as tecnologias têm mostrado que ou você vai batalhar para postergar a sua morte há de infinito, ou, se por acaso morrer, têm chance de continuar vivo. Então, é um problema.